Ninguém Te Pode Ver Um Nome Novo Eras povo Que Sabe Onde Vais E De Onde Vais Dares De Cercidade Eras povo Que Sabe Onde Vais E De Onde Vais Ninguém Te Pode Ver Outra Ribeira Lesteira De Temor Até A Vos No Coração Mulher A Venteira Vai Embabrando Porto O Que Há Em Nós No Coração Mulher A Venteira Vai Embabrando Porto O Que Há Na Voz As Pontes Desta Vida Que Te Deira Mais Somos Num Futuro Grande E Novo Ligua Dos Corações Por Te Bater Porto De Vitórias Que És De Povo Ligua Dos Corações Por Te Bater Porto De Vitórias Que És De Povo Ligua Dos Cobra Ainda Tem-se A Ventórias Ata Venteira Ainda Tem-se A Venteira Ainda Tem-se O Cheio A Ligua A Pro essere Aconas Com Cadu As Bestes Do Me Ver A Coração spielen Este foi o dia, mas flores e alegrias são iguais. Diz-me se é tu fã ou se és a grande, o rio que nasce do teu corpo, para que em cada cálice o fã ou seja menos fã. Diz-me se é tu fã ou se és a grande, o rio que nasce do teu corpo, para que em cada cálice o fã ou seja menos 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 fã.